Olha, falando em São Vicente, o prefeito Luiz Cláudio Bili utilizou as redes sociais para comentar a operação Martim Afonso realizada na manhã da última segunda-feira pela Polícia Civil. Nós vamos colocar isso mesmo que ele falou, é? Ninguém precisa falar... Deixa eu falar uma coisa aqui. Sério, a gente não precisa falar do Bili. Ele sozinho, ele já se complica. Ele tenta explicar, tenta explicar, tenta explicar, não explica nada. Aqui, aqui. Ó, Bili, eu não posso falar nada. Você mesmo é que vai dizer para as pessoas aqui. Segundo a Polícia, uma organização criminosa está envolvida diretamente em um esquema de lavagem de dinheiro por meio de cooperativas de transporte público da cidade. E não vira o prefeito, que também é investigado. Ele ironiza a ação da Polícia e chega a desconfiar das operações e diz assim, preste atenção, o dia está ensolarado e estamos todos felizes. Vai, Bili! Parece que virou moda, né? Essas diligências e tal. Aqui foi tudo bem. E eu quero, assim, agradecer a compreensão, a tolerância de muitos. Eu sei que alguns sempre fazem um comentário negativo, outro parece ter memória curta. Nós sabemos a intenção de alguns quando fazem aqueles comentários maldosos. Mas estamos muito felizes, um dia ensolarado, um dia lindo, graças a Deus. E esperamos uma cidade melhor a cada dia. Sabemos as dificuldades, sabemos que essa crise que vem assolando o país tem prejudicado muito uma crise institucional, uma crise econômica, mas acreditamos que isso vai melhorar. E temos fé pra isso. Como é que é? Mas foi isso que ele disse. Eu falei nada. Foi isso que ele disse. Eu só vou acompanhar aqui. Ele disse que o dia está ensolarado. Dá outro, dá outro, dá outro. Esse não, esse não dá outro. Dá outro. O dia está ensolarado e nós estamos felizes. Esse é melhor, né? Qual que é melhor? Esse aqui que eu disse que está ensolarado. O dia está ensolarado, senhoras e senhores. O dia está ensolarado. Estamos felizes. Que beleza. Ele está sendo investigado. A prefeitura está sendo investigada. Foi feita uma operação ontem, 33, 31, mandado de apreensão. Busca e apreensão. E também, mandados de prisão, 18 presos, armas que foram apreendidas. Mais de 100 mil reais apreendidos. Um vereador ferrugem preso. Secretário jurídico da Prefeitura de São Vicente foi preso. Há outras pessoas investigadas e podem ser presas no decorrer desta semana. E o dia, senhores, senhoras, está ensolarado. Mas aqui estamos todos felizes. Vamos de novo aí. Pode aumentar. Aumente aí, melhor. Cidade melhor a cada dia. Cidade melhor. Sabemos das dificuldades. Sabemos que essa crise que vem assolando o país tem prejudicado muito uma crise institucional, uma crise econômica. Mas acreditamos que isso vai melhorar. E temos fé para isso. Parece que virou moda, né? Essas diligências e tal. Aqui foi tudo bem. Parece que virou moda. Eu sei que alguns sempre fazem um comentário negativo ou outro. Eu também acho. Parece que tem memória curta. Eu também acho. A intenção de alguns quando faz aqueles comentários maldosos. Nós estamos muito felizes. Um dia ensolarado, um dia lindo, graças a Deus. Tudo bem. E esperamos uma cidade melhor a cada dia. Muito bem. Uma cidade melhor a cada dia. Porque o dia está ensolarado. O dia está lindo, né? Está lindo. E estamos sem ver, hein? Muito obrigado. De nada. O que é isso? Estamos insolvidos. Está tudo feliz. Estamos felizes. E parece que virou uma coisa corriqueira absoluta. Tira, por favor. Tira. Tira, por favor. Tira. Não tenho, não tenho absolutamente nada para falar a respeito disso. Porque ele mesmo falou por si só. Eu já vi esse filme. Há uma segunda etapa deste processo, desta investigação, que nós seguiremos e traremos todas as informações aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco tem o quadro Repórter Balanço e tem as mensagens do nosso WhatsApp. Mas antes, eu queria que o senhor e a senhora prestassem atenção neste recado. Varicel Comprimentos é o produto mais vendido para varizes e hemorroidas. Que agora apresenta as novas versões de Varicel Creme. Varicel Creme para estrias. Varicel Creme para pele do diabético. E Varicel Creme para celulina.